Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos pra festa Halloween na casa da Maria Clara e do JP É isso aí, olha só, a Belinha tá linda, vestida de caveira mexicana Olha só, fecha aí o olho pra gente mostrar bem essa make Gente, adivinha quem vê essa make? Eu! Dá uma nota aí, gente, pro look da Belinha Pra tudo, look completo dela, vira aí Lindíssimo, eu dou nota 10, vamos ver que nota o pessoal de casa vai dar Quem é esse? Dá uma viradinha Vini Buggy! Que legal! Gente, olha só, achei bem criativa A maquiagem Ficou boa também A maquiagem que fez sua Belinha lua É, arrasamos na make Dá sua nota aí, gente, pra fantasia do Vini Buggy É, esse cabelo não tá muito... Não, mas tá legal, tá bonito Olha só E não poderia ser diferente do que, se não A noiva do Chucky, já que eu tô de Chucky E aí, Lua? E tem que, não, tem que ver os detalhes, né? Vamos lá Eu pintei azeite, mas tá tudo borrado Tá borrado, tá Mas o sinalzinho na boca, olha Vamos ver os detalhes dela O cabelo, tem que colocar o cabelo igual o dela O nome Tiff aqui, o colar A tatuagem do Chucky E até o nome aqui, ó Do Chucky Então, Lua Muitos detalhes Eu também Tá E O tente da Belinha É isso aí Não tá piscando agora Porque tá na grama, né? Quando for mais da noite Vocês vão ver as carinhas Não, ficou perfeito É assim, nota 10 Na minha opinião Ih, gente A minha mãe também tá de caveira, né? Só que não é uma caveira mexicana É uma caveira É um esqueleto Cadê o Vini Buggy? Vamos, Vini Buggy! Agora nós estamos indo pro carro E aí, Vini Buggy? Vamos no carro azul Ou no carro preto? No azul? Eles combina mais com o Chucky Caraca, Vini! Tira uma foto aí Você tem que tirar uma foto Nesse carro de Chucky É Olha só quem tá aqui É a turma do Scooby Três pessoas, né? Tá faltando o Salsicha E a Velma Eles se transformaram em Joker É... Coringa Não acredito Eles não vão... Não vão tá... A turma do Scooby se desfez? Eles chegaram Com o Scooby Mas se transformaram Não acredito Vamos ver Tô doida pra ver Quem é esse? É o Vini Buggy? Vini Buggy, pai Aí, ó Atrás aqui Aqui? Amei! Eu acredito que ele tá De Vini Buggy no Halloween, né? É... Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo E olha só Que linda nossa caça fantasmas Anfitrião da festa Tá, tá ali Vocês são bem-vindos A casa de vocês Tá, obrigada E cadê o resto do pessoal? Ninguém tá pronto? Eu tô tentando esperar eles, né? Mas a gente quer sair logo pra poder ir nas casas Ai, eu também Tô ansiosa Eu quero fazer travessuras Sim! Chegando aqui na casa Nós já temos umas caveiras aqui Acho que essa aqui é Olivia Rodrigo E essa aqui é a bilhete Tipo isso E olha só Tá chegando mais gente Só só Você tá linda Olha só essa mesa de Halloween Tá simplesmente incrível Tem dedos de zumbi Lesmas de geleia Minhocas E a rifa de morcego Só tem coisa gostosa e bonita Aqui, ó Olha essa gelatina Eu gosto muito de gelatina Gelatina duvidosa Mas essa tá duvidosa Hum Não, é hot zumbi Gente Nós vamos sair agora Pra pedir os doces, né? Gente Que medo Olha só Pra essa casa Que a gente encontrou aqui Ela tipo Parece que tem polvos Saindo, né? Ai, tem até o street Ai, tem até o street Que bonitinho Amei Vamos continuar Pra ver o que a gente acha mais por aí Gente, você não pegou nada ainda, Bela Mas você vai conseguir pegar Calma Olha isso Até o papo Tá contaminado aqui Fantasiado De Halloween E a Belinha Foi pedir doces Nessa casa Deixa eu ver Se ela conseguiu Algum doce Bela Você conseguiu doce Nessa casa? Não Por que não? Acabou já? Acabou Gente, a gente veio muito tarde Todo mundo demorou Pra se arrumar A gente não É, a Sofia e a Belinha não Ai, gente Tá muito assustador Isso aqui O que é isso? Meu Deus Que rota é essa? Gente, muito assustador Quem será que é esse? Assustador demais Essa fantasia É isso, pessoal A Bela está pegando Eles pegaram aqui Uns doces Na casa E aí Conseguiu doce agora, Bela? Cadê? Isso é bolinha de sabão Isso é bolinha de sabão Não é doce Mas é legal Agora a gente vai atravessar E vai na outra casa Eba, ganhou o que? M&M's com o Chucky Fala do meu cabelo agora Só o Chucky ganhou M&M's E aí, Bela? Garotada, vou ter sua hora Andando pra pegar o chocolate em boa Olha o meu, olha o meu Vê, Bela, o que você pegou? Gente, tá meio fraca a sua sacola de Halloween Tem três doces Só tem três casos Só tem três doces, Vini E o tio que vai roubar Não Deixa eu ver Só tem o quê? Três doces? É, dois Oh, Bela Bela Cadê seus doces? Deixa eu ver essa bolinha, Bela Ele veio morrendo É, ele roubou Ai, gente, não aguenta Aê E aí? Sabe aquela frase? É como roubar doce de criança Não é tão fácil não Não é fácil roubar doce de criança? Não, não é não Vini, olha atrás de você Tem umas pessoas bem assustadoras por aqui, gente Não sai daqui, é sério Eu vejo também Sim Que medo Não sai daqui Olha só, gente Chegou agora a gangue do Coringa Eles estavam demorando porque estavam se maquiando Oba Doces da Vandinha Ah, eu quero um Pode ser sem saquinho Thank you É Pode ser sem saquinho, ela Um outro Ela não entendeu o que eu falei Mas ela deixou eu pegar E esse monstro assustador ainda tá seguindo a gente Quem será esse monstro, gente? É melhor a gente ir andando Vamos Vamos Gente, a rua tá bem assustadora Tem várias pessoas, tipo Fantasiadas Eu não sei se é fantasia ou se é de verdade Por isso que eu tenho medo do Halloween Sim, pode ser algum vilão que tá fantasiado de outro vilão E a gente sabe qual é o vilão Ou às vezes é um vilão que nem tá fantasiado É a roupa dele mesmo Exatamente Gente, nós chegamos agora em uma parte da rua Que tá muito sinistra Muito sinistra mesmo Gente Olha que sinistro Você pegou doce nessa casa? Tudo isso? Aê Ela quer dar mais Olha, vai lá Gente Olha a neblina Tá muita neblina por aqui Eu não quero os meus doces não Pode ficar pra mostrar Caiu mais Ah, você ganhou mais então Então melhorou Melhorou As coisas estão melhorando Olha, Vini Essa casa aqui parece que tem dor Gente, olha os palhaços aqui no circo Não, não tem doce É uma caveira que tá dirigindo São caveiras nos carros Olha, olha Cuidado, João Um fantasma Uma caveira tocando guitarra Ah Que susto Gente Depois de pegar doces Nós voltamos pra casa Tiramos algumas fotos Rimos bastante Fizemos dancinhas Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos Porque estão muito legais E não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo e um coraçãozinho pra você Tchau